2019 está bem movimentado no mundo dos games, a gente tem aí games que vão chegar no final do ano que a gente está bem ansioso, mas eu acho que a maior hype de todas e a maior discussão é claro em questão de plataformas novas de streaming e também em questão de novos hardwares, porque a gente teve, por exemplo, na E3 o anúncio da Microsoft em relação ao Project Scarlet que vai chegar no final do ano que vem, de 2020, além disso eles também anunciaram o xCloud, a gente também teve o anúncio do Playstation 5, anúncio entre aspas, a gente sabe o que eles estão fazendo e já deram algumas declarações em questão aí de hardware, algumas funcionalidades que a gente vai ter, e por último a gente teve a plataforma de streaming do Google que é o Stadia e é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo porque a gente tem novas informações, algumas coisas estão ficando mais claras sobre o serviço, ele é um serviço novo, o streaming é uma coisa nova na indústria e claro que tem dúvidas para todos os lados e eu diria que não é coisas muito boas que eu vou passar para vocês hoje, parece que o Google Stadia está cada vez ficando pior em relação às notícias que eles vão passando, cada vez que eles vão falando alguma coisa a minha hype vai caindo e a minha ansiedade para jogar e para usar o serviço é cada vez menor. Galera, quem fala com vocês é o White e hoje vamos falar então sobre o Google Stadia, mas antes já quero pedir para você se inscrever aqui na Central caso você curta esse conteúdo sobre o mundo gamer e também sobre o mundo nerd em geral, a gente tem dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite mais ou menos, então é só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, para você que não sabe o Google Stadia basicamente é uma plataforma do Google onde você vai poder rodar os jogos diretamente na cloud, na nuvem. Então basicamente você não vai precisar de um console, você não vai precisar de um PC, você não vai precisar de um hardware e isso facilita bastante as coisas entre aspas, você obviamente não vai ter que pagar por um hardware, você vai pagar diretamente pelos jogos. Na teoria isso é muito legal porque quando eles anunciaram que a nova geração iria vir com tudo, com esse sistema de cloud, porque a gente já teve isso antigamente e flopou e hoje a gente tem aí uma internet um pouco melhor, não digo que é perfeita porque a gente nem vai ter o lançamento do Google Stadia, por exemplo, no Brasil, porque aqui no Brasil seria horrível jogar, nem todo mundo tem uma internet decente nem para rodar 1080p, então seria uma coisa bem complicada nesse momento atual. E eu diria que até fora do Brasil tem lugares que até a galera fica meio desacreditada que pode funcionar 100% perfeito. E outra coisa que é bem interessante falar é que no início a gente sempre questionou e sempre pensou que esse serviço, a gente idealizou basicamente que ele seria uma nova Netflix, seria a Netflix dos games, onde você pegaria um catálogo gigantesco de jogos e rodaria pagando uma mensalidade, assim como funciona a Netflix, você vê o filme, paga a mensalidade, vê quantos filmes quiser, quantas séries quiser e a Netflix vai enchendo de filmes, tanto dela, produzidos por ela, como de terceiros. E a gente pensou que o Stadia seria isso, uma plataforma onde junte jogos da Ubisoft, CD Projekt e bote tudo ali junto e você pague uma mensalidade e jogue. Só que recentemente a gente teve um balde de água fria, porque quanto mais eles vão falando, pior a coisa vai ficando e a gente vai descobrindo que o Stadia é um pouco pior do que a gente imaginava. Um dos diretores do Stadia foi no Reddit para responder algumas dúvidas da galera. Um usuário pediu para ele esclarecer um pouco a situação de questão de jogos free. O que vai ter de jogos grátis para a gente jogar? Qual vai ser o catálogo? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, de ter uma Netflix. E ele respondeu o seguinte, para ser claro, o Stadia não é uma Netflix dos games, como algumas pessoas pensam e mencionaram. Uma comparação mais próxima seria que o Stadia é uma Xbox Live Gold ou uma Playstation Plus. Os assinantes Pro recebem o streaming 4K HDR e um som melhor, descontos exclusivos e acesso a alguns jogos grátis. Aproximadamente um jogo grátis por mês, mais ou menos, começando com o Destiny 2. Então, galera, o Stadia não vai ser uma plataforma Netflix. Vai ser como se fosse uma Xbox Live e uma Playstation Plus. Você vai ter que assinar, 10 dólares por mês. Eu não sei o preço no Brasil, porque não vai ter ainda. Mas você assina para jogar em 4K, 60 FPS, um som melhor, você tem desconto em games e você vai ter games grátis. Eles vão dar Destiny 2, um jogo só. Se a gente for comparar o preço disso anualmente, sairia bem mais caro do que você pagar uma Xbox Live Gold e uma Plus. E você ganharia muito mais jogos por mês. No Xbox você ganha 4 jogos, no Playstation você ganha 2. Então, olha só, você vai ganhar só um jogo, pelo que ele está falando aqui. E você estaria pagando para poder jogar a 4K a 60 FPS. E o Free, você joga a 1080p, 60 FPS, o som é mais básico e etc. E aí a gente pega aquela tabelinha do Google que eles mostraram para a gente em questão de quanto você vai precisar de banda para poder rodar os jogos. Então, para você rodar em 1080p, você vai precisar de 20. E se você quiser rodar em 4K, 35. Então, pensa o seguinte, você vai estar pagando um Pro para rodar 4K e você ainda vai ter que ter uma internet para rodar isso. Você tem noção o tanto de problema que esse serviço, só de falar isso, mostra? Porque olha só, se ele não vai ter um catálogo de jogos, isso quer dizer que você vai ter que comprar os games. E aí você vai ter o questionamento na sua cabeça de, pô, então se a gente vai ter que comprar os jogos e eu não vou ter que pagar um hardware, os jogos vão ser mais baratos? Porque eu vou estar pagando ele na nuvem digital? Galera, eu também pensei isso. Mas recentemente o Google já disse que os jogos serão o mesmo preço de Playstation e Xbox. Não vai ter diferença, você vai ter que pagar 250, 300 reais num jogo, vai ser a mesma coisa. E o Google está se sustentando na ideia de que você já não vai pagar um computador, você já não vai pagar um console. Então logo você vai pagar o jogo e vai ficar mais barato. Mas galera, a gente sabe que tem vários questionamentos aqui, vários problemas que você não tem num console, por exemplo. E digamos que você queira jogar offline. Você pode jogar offline no seu Xbox, no seu Playstation, no seu PC. Você vai poder jogar offline no Stadia? Você não vai poder jogar offline no Stadia. Você vai ter que estar conectado numa internet. E aí vem o problema da internet. Você vai ter que ter a banda que ele está pedindo para rodar perfeito e fluido. E olha que nem na apresentação do Stadia estava tão perfeito assim. Ah, mas daí o Google vai e comenta. Ah, mas você vai poder jogar no seu celular, no seu tablet, na TV, aonde você quiser. Mas mesmo assim galera, ainda é decepcionante. Porque você vai ter várias desvantagens em troca de poder jogar numa tela menor, no seu celular, em algum lugar. Para isso já existe o Nintendo Switch, por exemplo. Que você ainda não precisa de uma internet. Você não vai ter que pagar uma internet extra. E ainda depender que essa internet seja boa. Você vai poder jogar em qualquer lugar com o Switch, por exemplo. E com esse aqui, se você não tiver internet, já era. É por essas notícias e outras que o Stadia está caindo cada vez mais de popularidade. A gente até fez uma notícia aqui na Central para vocês. Dizendo que fizeram uma pesquisa e menos de 15% das pessoas tem interesse no Stadia. Eu, por exemplo, eu não tenho o menor interesse mais nesse serviço. Eu achei que ia ser um catálogo gigantesco de jogos estilo Game Pass. A gente tem bons exemplos que funcionam. Game Pass, Playstation, apesar de não estar no Brasil, funciona muito bem porque liberou download também. Então, assim, você tem que dar opção para o seu público. Não é todo mundo que quer mudar totalmente para o streaming. Eu concordo totalmente que é o futuro dos games. Eu acho que o streaming é o futuro, sim. Mas ele ainda é muito embrionário, cara. Está muito no início. Não tem como, cara. No Brasil, por exemplo, vai ser absurdo. Se chegar aqui, quantas pessoas vão utilizar esse serviço? São poucas que vão conseguir usar perfeitamente, sabe? Tudo isso depende também das provedoras de internet, velho. Elas vão ter que seguir e melhorar o sistema, melhorar a banda para poder começar a jogar no celular, por exemplo. Não depende só do Google. Não depende só da gente querer. Depende de um monte de fatores externos também. Cada dia que passa perto do lançamento, eu percebo que, sei lá, mano, nem lançou ainda e eu já sinto que isso aqui está morrendo, velho. É isso que eu sinto. Esse é o meu sentimento de flop total. A gente pode até pegar a questão de exclusivos também de Stadia. Já pensou se jogos lançam exclusivamente para a plataforma aqui? E a gente ser obrigado a jogar via streaming? É complicado, velho. Se você não tem um sistema bom de internet, você vai perder um game que pode ser, sei lá, o game do ano. E você não vai poder jogar. Tanto porque tem países que não vão ter o serviço, como também pessoas que não vão ter tecnologia para isso. Então é uma coisa muito nova. Eu acho que vai demorar ainda alguns anos para rolar. Diferente, por exemplo, da Microsoft com a xCloud, que ela está colocando os consoles dela como uma plataforma para você usar o xCloud. Então o seu console Xbox vai ser uma plataforma para usar isso. Então pensa, o cara que quer usar via streaming, ele pode pagar e usar no celular, mas ele ainda vai ter opção do Xbox. O Stadia não tem a opção de um hardware. Você é obrigado a jogar online. E eu acho que a palavra opção é a palavra chave aqui. Então é uma coisa a se pensar, a se debater. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Vocês acham que o Stadia já está morrendo antes mesmo de lançar? Como é o meu sentimento? Bom, comenta aí, diz também se você tem interesse no serviço, se você está empolgado com isso. E lembrando, se inscreva na Central se gosta do nosso conteúdo. A gente posta dois vídeos por dia. Beleza? Galera, eu estou indo nessa então. Valeu, fui! E aí E aí E aí Obrigado.